Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Como é que cê tá, meu? Tudo bem? Graças a Deus comigo tá tudo jóia, espero que com você também. E hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla na tenda sagrada do Reda, que nunca tá bom, né? Mas esse ano começou bem, pelo menos a primeira leva da tenda foi bem legal. E agora vamos ver o que a Ubisoft colocou na segunda vez, né, pessoal? Na segunda semana, na verdade. Peço pra vocês que já deixem aquele like matadeiro, ajuda muito o meu trabalho. Vai lá, dá essa força. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva também. Eu tenho certeza que de algum conteúdo aqui você vai gostar. Participe das lives, é sempre muito divertido trocar ideia com vocês ali em tempo real, tá? Fica aqui com a gente, avalie a possibilidade de se tornar um membro ativo do canal e receber benefícios exclusivos também. Então bora lá, vamos ver o que Correda tem essa semana pra nós. Meus cumprimentos. O que você tem para hoje? O que você tem para hoje? Ai, que legal. O que você tem para hoje? Um erro de serviço online. Eu tenho um erro de serviço online, Eivor. Tá, vamos sair do jogo e entrar de novo. Geralmente, quando a gente faz isso, resolve, tá ligado? Vamos lá de novo. Ai, ai, ai. Vamos que vamos. Isso aí só por Deus, né, cara? Se erro, os caras não corrigem nunca, mano. Nunca. Vou cortar aqui o vídeo pra ele carregar, tá, pessoal? E aí, na hora que a gente estiver no jogo, eu já ativo de novo. Vortemo, vortemo, vortemo. Vamos lá. Sai, dog dog. Vamos lá, moleque. Mostra agora o que você tem hoje. Ah, mano, se ferrar, velho. Mas, peraí. Peraí, galera, ó. Aguenta aí. Aguenta aí. Que... Deixa eu dar uma olhada aqui no zap zap. Que eu sei que no grupo de membros, alguém já tirou foto e mandou lá, velho. Então, peraí. Deixa eu só ver se é isso mesmo. É isso mesmo, ó. Mandaram foto lá. Essa galera não perde tempo. Eita, mano. Galera, tem coisa boa, hein? Tem coisa boa. Peraí. Peraí que eu já vou mudar a tela aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Galera, então é isso. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui a galera publicou no Telegram, na verdade. Nós temos três itens bacanas e três itens ruins, né? Mas pelos três itens bacanas, eu acho que vale muito a pena você dar uma olhada, né? E analisar se vai investir, se a semana ou não. Primeiro, nós temos aqui, né? A máscara do conjunto Rudolfolk por 24 horas, né? Aqueles itens da semana... Perdão, do dia. Então, até amanhã, 11 horas da manhã, você tem essa máscara disponível. Ela é muito legal. Vou estar mostrando pra vocês. Depois disso, nós temos agora, entrando na seleção semanal, itens pra assentamento. Três itens pra assentamento. Mas dois itens legais pra caramba aqui, velho. Primeiro, uma tatuagem, né? Que não fede, não cheira pra mim, né? Uma tatuagem, se eu não me engano, é uma tatuagem de cabeça essa aqui. Vou ver se eu tenho, coloco lá, mas eu acho que eu não tenho. E depois, nós temos aqui do lado o manto do elfo, cara. O manto do conjunto elfo. Ele é muito bonito, eu vou estar mostrando pra vocês. E abaixo, pra nossa surpresa, uma arma que acabou de sair no jogo. Aquela espada quebrada, tá ligado? Que tem um efeito bacana. Ó, saca só. Tá aqui, mano, disponível. Eu não sei quanto é. Porque tá zoado o nosso Reda, né? Mas provavelmente vai ser 150 Opala cada uma delas, tá, pessoal? Pô, que merda tá com esse problema de erro, cara? Ninguém aguenta mais isso em Ubisoft. Puta merda, não arrumam, cara. Ai, ai, vamos lá. O que você tem para hoje? Vai, nada, não vai. Mas beleza, a gente já viu quais são os itens. Até mais tarde, colega. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Adeus. Eu acho que eu tenho todos, eu acho. Deixa eu tirar você. Cadê o manto? Tá aqui o manto. Ó, então o manto dessa semana é esse aqui. Que é o manto élfico. É muito bonito. O traje completo é isso aqui, ó. Ó, esse seria o traje completo. Então se te interessa, né, fazer, né, o set, pegar tudo bonitinho, já começa pelo manto aí, cara. Ele tá disponível. Então beleza, o manto é esse. Hum, a máscara é essa daqui, galera. A máscara que vocês podem pegar até amanhã. Ih, cadê a arma, né? Vamos pegar a arma aqui. A arma é essa daqui, galera. Olha só. Lâmina quebrada. Explode fragmentos vindos do jogador causando dano em área ao aparar. Nós já fizemos um vídeo completo mostrando em detalhes como funciona cada uma dessas armas quebradas. O link tá passando aqui em cima. Dá uma olhada pra você ver certinho o efeito que essa arma dá. E é muito legal, na moral. Assim, eu, Kalil, na moral mesmo, de tudo que tá aqui disponível hoje, galera, eu pegaria a espada. Serião. Eu pegaria a espada. Ela é única. É muito diferente. E já deu pra ver que realmente a Ubisoft tá colocando itens legais na loja, pelo menos essa semana. Essa semana não, perdão. Esse mês. Olha aí. São itens legais, cara. São itens legais pra você colecionar. Então, se você tem opala, né? Pô, Kalil, eu tenho opala aqui pra caramba. Quero investir. Velho, agora é a hora, irmão. Aproveita enquanto a Ubisoft não tá... É... Como é que fala, mano? Aproveita enquanto ela tá trazendo itens interessantes e pega. Porque a gente sabe que pode não durar muito tempo isso, né? Então, vai lá. Dá uma olhada. Comenta aqui no vídeo. Pô, Kalil, eu achei interessante tal peça. Vou pegar. Ou não. Não achei interessante peça nenhuma. Vou deixar passar. Eu quero muito saber a sua opinião. Eu, Kalil, investiria agora na espada. Porque ela é muito rara. A gente não sabe se o Reda vai continuar funcionando bem assim. Ou se ele vai quebrar, né? Mas vamos lá. Comentem, tá bom? Não se esqueça de seguir o Leo nas redes sociais. Que é muito importante. A gente vai trocando ideia lá. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau, tchau.